Não segue ou não que eu também tô perdido Tiago Jonathan, ouviu, volume 3 Hoje eu tô virado no Zé, vocês não somiram Hoje eu tô igual manga com o doido pra fazer o mal Tira eu de perto de mim, que eu tô com medo de mim mesmo Eu tô igual manga com o doido pra fazer o mal Hoje eu tô caçando com fulgão, dando cavalo de pau no carro Doido pra mexer com as meninas, mas tô caçando as filhas de um meu brabo Hoje eu tô doidinho pra contar, uma brigada e foi-se no escuro Cinco homens brigando no breu, só pra ver qual de nós é o mais duro Hoje eu vou virar o Zé Telo Tô virado no Zé Telo, melhor não mexer comigo Segue eu não que eu também tô perdido Tô virado no Zé Telo, pego beco, vaza, some Depois da meia-noite hoje eu viro lobisome Tô virado no Zé Telo, melhor não mexer comigo Segue eu não que eu também tô perdido Tô virado no Zé Telo, pego beco, vaza, some Depois da meia-noite hoje eu viro lobisome Não segue ou não, que eu também tô perdido Hoje eu tô igual manga com ovo Doido pra fazer o mar Tira eu de pé de mim